A nova extratora e higienizadora portátil WAP Spark Cleaner é indicada para a remoção das sujeiras inesperadas do seu dia a dia. O funcionamento desse produto permite borrifar, esfregar e extrair superfícies para um resultado completo de limpeza. Pode ser utilizado em estofados, tapetes, sofás e bancos de carros. É uma poderosa ferramenta de sucção com 1.600 watts de potência, permitindo alcançar e remover sujeiras. A WAP Spark Cleaner pulveriza, esfrega e extrai sujeiras pontuais do dia a dia. Equipada com um exclusivo acessório, o bico para autolimpeza, que garante uma limpeza sem tocar na sujeira, além de evitar odores e o crescimento de bactérias. Proporcionando uma limpeza impecável por dentro e por fora. WAP. Deixa tudo mais fácil. 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 WAP. Deixa tudo mais fácil.